Guilherme Viteco vai fazer a boa implementação da jogada para a equipe do Vovô. Baraca próxima a ele. Tem também o Serginho. Cametá, Cametá lá. Cametá para a bola, mas tem o Viteco. Olha o Viteco, levantou o Thiago Cavalho de 18. Ceará! Gol! É do Alvinegro, o mais famoso do Nordeste Brasileiro. O Alvinegro no Carnaval botando o bloco para fora. Thiago Cavalho na bela cobrança do Viteco. Desviou fazendo a minha. A nossa alegria, torcida Alvinegra. Thiago Cavalho. Um Ceará, zero Tigre. Valeu, Luiz Guilherme. Valeu, Jota. A falta foi na direita. Por lá estavam Guilherme Viteco e o Thiago Cametá. O camisa 10 cobrou e surgiu, já na pequena área ali, o zagueiro camisa número 3, que tocou com o pé canhoto, Thiago Cavalho. Açanhando e deixando a torcida Alvinegra na maior felicidade agora. Ceará! Tem um, Thiago Cavalho. Tira dentes. Tem zero!